Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo possivelmente sobrenatural, bastante misterioso e polêmico também. Nós vamos falar a respeito de uma luz muito misteriosa que apareceu no quarto de Chico Xavier algum tempo antes dele desencarnar. Esse fenômeno ocorreu no ano de 2002 e após essa misteriosa luz ter entrado na janela do quarto do Chico, ele teve uma inexplicável melhora. Essa luz até hoje gera muito debate e nenhuma explicação lógica foi encontrada. Além dessa luz misteriosa que nós vamos falar, nós também vamos contar alguns pontos da vida desse médium tão conhecido e depois sim a gente vai chegar então na parte quando essa fotografia que foi tirada por um jornalista, que deixou todo mundo atônico, inclusive os médicos que trataram o Chico Xavier, eles também não entenderam e através do prontuário dele também não tinha nenhuma explicação de por que ele teve essa grande melhora. Então primeiro a gente vai fazer um resumo sobre a vida do Chico, um resumo um pouquinho extenso, porque se fosse também para falar tudo a respeito da vida dele, daria mais de dois vídeos com certeza. E se vocês quiserem, nós podemos pesquisar outras histórias também a respeito desse grande homem, tá bom gente? É um vídeo que vai falar bastante sobre o tema espírita, mas aqui no canal nós respeitamos todas as opiniões, desde que, é claro, elas sejam dadas com bastante respeito. Um recadinho bem rápido também, se você gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, conheçam também o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá vocês vão encontrar alguns vídeos que nós estamos apresentando também aqui no Mistérios, mas também tem outros materiais que nós não colocamos aqui. Querem receber notificação? Por favor, entrem também no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá a gente sempre vai avisar vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Agora, recado dado, chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidade de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Ele era filho do operário João Cândido Xavier e da doméstica Maria João de Deus. Infelizmente, o Chico perdeu a mãe dele quando ele tinha apenas 5 anos de idade e isso devastou e separou toda a família. Após a morte do Chico, então, o pai dele resolveu que os 9 filhos deles, né, no caso dele junto com a Maria João, fossem criados por alguns parentes e também por alguns amigos, ou seja, os irmãos foram todos separados. Chico acabou sendo levado para a casa de sua madrinha, que era considerada uma mulher muito nervosa e bastante temperamental. Isso, gente, no lado ruim, tá? No lado ruim da coisa. Porque essa mulher, segundo relatos do próprio Chico, apesar de a ter perdoado, de não falar mal dela, mas muitos testemunhos também falaram que ela era uma mulher bastante perversa com ele, que muitas coisas que eu não vou poder descrever aqui também foram feitas com esse menino de apenas 5 anos de idade, mas ele suportou tudo isso também com bastante força, segundo ele próprio dizendo, graças às visitas que ele recebia do espírito da mãe dele, que pedia para ele ter sempre bastante paciência, muita força e bastante fé. Qualquer coisa que o Chico fizesse, mesmo que estando certo, essa madrinha dele costumava aplicar nele severos castigos. Desde muito jovem, o Chico Xavier, ele tinha visões da mãe dele, e uma dessas visões, né, uma dessas vezes em que ela apareceu foi quando ele tinha sido castigado severamente pela madrinha dele, ele não aguentava mais o que ele estava passando. Ele pediu muito para que a mãe dele desse um sinal para ele, foi quando ela apareceu, dizendo que ela estava trazendo a ele uma boa notícia, que um anjo, tá, estaria indo também fazer parte da vida dele para que aquilo, tudo que ele estava passando, tivesse um fim, e isso realmente aconteceu, e esse anjo, né, que a mãe dele se referia, na verdade seria a nova madrasta de Chico Xavier, que foi uma segunda mãe para ele. O nome dessa mulher era Cidália Batista de Oliveira. Assim que a Cidália casou com o pai do Chico Xavier, ela então reuniu novamente todos os irmãos, e ela também teve mais cinco filhos biológicos, ou seja, o Chico tinha uma família bastante numerosa. Por insistência da Cidália, o pai do Chico Xavier matriculou o Chico em uma escola, e eu acredito que isso também tenha acontecido com os outros irmãos. A partir do momento que a Cidália entrou na vida do Chico, o espírito da mãe dele resolveu se afastar, porque a missão dela já estava sendo cumprida, ela ajudou o filho até aquele momento, outras vezes da vida dele. Ela também apareceu, ela nunca abandonou, mas agora o filho dela estava muito bem cuidado com a nova mãe drasta. Nesse período também, o Chico não só estudava, como ele também começou a trabalhar vendendo legumes da horta da própria casa. Isso estava levando também para eles um pouco mais de dinheiro. Não era um trabalho escravizado, ele fazia aquilo ali nas horas em que ele não estava estudando, e tudo estava correndo muito bem na família de Chico Xavier, e aquela mulher foi um grande bálsamo na vida dele. Infelizmente, em 1927, quando Chico estava com 17 anos de idade, ele perde a madrasta Cidália para a morte física. Chico fica arrasado, pois ele era muito ligado a essa mulher, e eles eram grandes amigos. Desde que ela conheceu o Chico, ela sempre acreditou nas visões que ele relatava, mesmo ele vindo de uma família católica, ela nunca duvidou do que ele falava. Logo nesse período também da morte da madrasta, o Chico teve que enfrentar uma situação muito difícil, na verdade, toda a família dele enfrentou, que foi uma espécie de loucura que uma das irmãs dele teve, e que alguns dias depois foi diagnosticado como uma possível obsessão espiritual. Orientado por um amigo, Chico Xavier, ele inicia no estudo do espiritismo, fundando o Centro Espírita Luiz Gonzaga, isso ele fazia, gente, essas reuniões eram feitas num barracão de madeira que pertencia ao irmão dele, e isso tudo gerou grandes problemas para o Chico, muitas polêmicas foram criadas, não somente com ele, mas também quanto toda a família, porque era anticatólica e não viam aquilo com bons olhos, principalmente os eclesiásticos daquela região, e aquilo ali virou uma grande bagunça, porque muitas pessoas começaram a procurar Chico Xavier para conseguir alguns conselhos, e até mesmo também para ver se ele poderia ter algum tipo de visão referente a algum ente querido deles. Chico Xavier frequentou a escola por alguns anos apenas, mas a sua habilidade paranormal continuava a causar certos problemas, e isso acontecia também na escola. Tanto na escola quanto na igreja, muita gente já estava olhando torto para ele. Em uma aula do quarto ano, Chico, ele afirmava que ele via um homem que editava algumas composições para ele, e essas composições ele escrevia em um quadro negro, em uma velocidade muito grande, mas ninguém acreditava nele, os amiguinhos da escola acreditavam que ele estava decorando esse texto em casa, e a professora dele ficou com uma pulga misteriosa atrás da orelha, e no fundo ela também não duvidava que o Chico poderia estar tendo algum tipo de auxílio espiritual. Surpreendentemente, a sua redação recebe uma menção honrosa em um concurso estadual de composições escolares comemorativas do Centenário da Independência, isso no ano de 1922. Os amiguinhos da escola não acreditavam que aquela redação havia sido escrita por ele, isso chegou aos ouvidos dos pais que também não aceitaram, e uma coisa muito intrigante acabou acontecendo na sala de aula. Na sala de aula, o Chico Xavier foi desafiado a fazer um texto, um texto bem complexo, mas ele teria que fazer ali na lousa, na frente de todo mundo, e aquilo ali não foi algo que a professora avisou com dois, três dias de antecedência. Ela fez esse desafio, já que era muito pedido pelos próprios alunos também, então ela lançou esse desafio surpresa, ou seja, não teve como o Chico decorar um texto tão complexo, e todo mundo ficou de boca aberta quando ele terminou de escrever. Esse texto era uma redação sobre um tema chamado Grão de Areia. Esse tema foi escolhido aleatoriamente, a professora foi quem escolheu. E assim que ele terminou de escrever, ela viu que a ortografia estava correta, que nem o próprio Chico, nem qualquer outra criança um pouco mais velha saberia escrever tão bem aquelas palavras, com pronúncias tão difíceis, ele não cometeu nenhum erro de português. Então, com aquilo ali, a professora dele teve certeza que algo muito estranho acontecia na vida do Chico. Com o passar do tempo, Chico Xavier começou a ter sonhos muito intensos e frequentemente se levantava durante a noite para conversar com os espíritos. Ao amanhecer, ele compartilhava essas experiências com a família, mas ninguém acreditava. Preocupado com o filho, o pai do Chico Xavier levou ele até um vigário, vigário de matosinhos, que escutou tudo que o Chico estava falando e ele aconselhou, então, o pai dele a evitar que ele lesse jornais, revistas, livros, porque ele afirmava que algum tipo de leitura pudesse estar causando aquele tipo de euforia em Chico Xavier. Ele acreditava que alguma coisa relacionada a forças malignas poderiam estar tentando o menino. Alguns pontos importantes sobre essas visões que o Chico Xavier tinha é que, geralmente, elas eram visões que traziam mensagens de conforto, orientação e esperança. Essas visões se tornaram muito mais frequentes a partir da adolescência dele e ele não tinha total controle sobre elas no início porque essas visões aconteciam em qualquer lugar, na escola, na igreja, dentro de casa. Ele não sabia, no início, diferenciar quando ele estava conversando com alguém vivo ou quando ele estava conversando com alguém que já havia falecido. Tamanha era a veracidade daquela visão. Com 17 anos, no dia 8 de julho de 1927, o Chico Xavier fez a primeira reunião pública de serviço mediúnico e ele começou, então, a psicografar também. Nessa psicografia, gente, que ele fez nessa data, ele escreveu em 17 folhas, tá? De forma muito rápida. Inclusive, ele sofria bastante também com dores nas mãos porque ele falou que, no começo, dava uma certa dormência, mas ele conseguia fazer tudo aquilo ali sem nenhum tipo de dor na hora em que ele estava escrevendo. Mas, após ele escrever várias e várias folhas, ele também sentia muitas dores nas mãos e nos dedos. Como essa história se espalhou, muita gente começou a procurar o Chico Xavier. A família dele já estava bastante irritada porque era um entra e sai dentro da casa dele. Nesse período, o pai do Chico, ele acreditou que ele pudesse estar enfrentando algum problema mental e uma possível internação em um sanatório. Também foi cogitado, mas isso acabou não acontecendo. O padre Scarzelli, ele chegou a examinar o Chico e ele concluiu que seria um erro a internação tratando-se apenas de fantasias de menino. Esse padre, ele simplesmente aconselhou a família a restringir as leituras que ele fazia porque, nesse período, ele já começou também a ler bastante artigos espíritas, principalmente de Allan Kardec. O pai ainda ficou um pouco hesitante a respeito dessa internação, mas seguindo, então, o conselho de mais de um eclesiástico, ele resolveu realmente não internar o filho. Nesse período, o Chico, ele consegue um trabalho. Ele ingressa como operário numa fábrica de tecidos onde ele é submetido a uma rigorosa disciplina de serviço, uma função bastante puxada mesmo e que rendeu sequelas a ele pelo resto da vida. O Chico, mesmo não frequentando, assim, assiduamente a escola, mas ele resolve parar de estudar. Ele se dedica somente às leituras do Espiritismo e ele também resolve mudar de trabalho. E, sendo assim, ele consegue um emprego como caixeiro de venda, mas ainda também em rigorosos horários. Ele trabalhava muito, tinha pouquíssimo tempo para poder descansar, mas o pouco tempo que ele tinha, raramente ele descansava e, sim, psicografava e também dava algumas mensagens para pessoas que o procuravam atrás de alguma solução espiritual. Chico Xavier também enfrentou algumas doenças durante a sua vida, muitas delas nos seus pulmões. Depois, ele também adquiriu uma doença nos olhos e depois também ele sofria de angina, que provocava dores muito fortes no peito dele, mas isso não parou as suas obras de caridade. Chico Xavier, ele nunca cobrou nada, ele sempre viveu uma vida muito modesta e tudo que ele conseguia de doação, de arrecadação, tinha pessoas que levavam vários presentes para ele, tudo que ele podia, ele dava, então, para as caridades que ele realizava. Ele tinha alguns centros ali que ele apoiava e também para pessoas que iam até a sua casa pedir algum tipo de ajuda. Um fato também que eu sempre lembro a respeito do Chico Xavier é que ele disse que isso, quando ele estava com mais idade, a gente já vai chegar nessa parte, mas ele sofria com muitas dores, principalmente nos olhos, e ele tinha uma plaquinha que ele mesmo tinha escrito, ele colocava essa plaquinha no pé da cama dele e nessa placa estava escrito tudo passa. Então, sempre que ele levantava de manhã, ele lia aquela frase que ele próprio tinha escrito para que ele tivesse forças e que ele sabia que ele teria momentos bons na vida dele, mas também teria momentos ruins, porém, eles passariam. Isso é uma frase que ele falou e que eu, particularmente, usei muito também na minha vida em momentos difíceis. Tudo passa. Um outro fato também bastante curioso a respeito da vida do Chico Xavier é que ele não se envolveu com nenhuma mulher. Então, o que aconteceu? O pai dele levou ele até uma casa de meninas, vamos dizer assim, para que ele pudesse ter, então, a sua primeira vez, só que tanto a dona do cabaré onde ele foi levado quanto o próprio pai ficaram totalmente perplexos porque o Chico, ele simplesmente conseguiu com que todas essas mulheres se ajoelhassem junto com ele e rezassem, então, acredito eu, que foi a oração do Pai Nosso. Então, até a dona do estabelecimento ficou bastante furiosa com aquilo tudo porque ela ficou com medo de que as meninas delas, né, se convertessem e não trabalhassem mais com ela. Eu não sei se isso chegou a acontecer ou não, mas a partir daquele momento o pai dele resolveu não insistir mais nesse assunto. Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier durante boa parte de sua vida e ele se manifestou pela primeira vez para o Chico em 1931 quando Chico Xavier estava com apenas 21 anos de idade. O Chico, ele disse o seguinte quanto a esse primeiro encontro e eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eu psicografava, naquela época, as produções do primeiro livro mediúnico recebido através de minhas humildes faculdades e experimentava os sintomas de grave moléstia nos olhos. Vi ali os traços fisionômicos de homem idoso sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz Emmanuel se apresentou para mim como um amigo espiritual e disse que estava ali para ajudar em minha missão mediúnica fecha aspas. O Emmanuel também inspirou o Chico Xavier apoiou ele em vários momentos e ajudou ele a escrever os mais de 450 livros que foram vendidos foram récords de vendas aqui no Brasil e até fora dele também e o Chico não ficou com nenhum tostão dessas obras mediúnicas. Chico já estava chamando bastante atenção de todos que queriam notícias dos seus entes queridos e muitas pessoas do Brasil todo inclusive fora do nosso país também o procuravam e as filas eram intermináveis mas ele teve que sair da casa do pai a família conversou com ele porque eles não aguentavam mais o entra e sai de pessoas desconhecidas todos os dias na frente da casa dele então com isso o Chico ele adquiriu uma outra casinha ou ele comprou ou ele alugou nesse templo não consegui saber com certeza e lá nessa casa ele começou então a fazer os seus atendimentos com isso tudo as grandes mídias também da época já estavam em cima do Chico porque a igreja também não estava gostando nada disso porque essas pessoas estavam procurando o Chico Xavier então isso foi um boom midiático e muitos jornais queriam porque queriam desmascarar esse suposto farsante com isso dois jornalistas que trabalhavam na época para o jornal O Cruzeiro eles já estavam tentando insistindo bastante sem sucesso até então uma entrevista exclusiva com o Chico Xavier até que um dia então o Chico resolveu aceitar e esses dois tiveram uma grande surpresa porque esses homens eles se chamavam Davi Nasser e Jean Manson só que eles se apresentaram para o Chico Xavier com outro nome e também fingiam ali um sotaque estrangeiro dizendo que eles não eram brasileiros fizeram várias perguntas que foram consideradas bastante impróprias bastante deselegantes também para o Chico mas ele com muita educação na sua simplicidade tratou todos eles muito bem e fingiu que estava acreditando que os nomes que eles haviam dado eram verdadeiros e que eles também eram pessoas estrangeiras quando na verdade ele já sabia tudo que aquilo ali era uma grande farsa porque o Emmanuel estava acompanhado junto a ele e já tinha avisado que isso possivelmente aconteceria quando o Davi e o Jean chegaram em casa após essa entrevista eles tiveram uma surpresa o Davi Nasser ele fez uma entrevista ele concedeu uma entrevista à TV Cultura no ano de 1980 e ele disse o seguinte quanto ao ocorrido quanto a essa surpresa que ele teve palavras dele abre aspas depois disso os nomes daqueles jornalistas no tempo em que eles conversaram com o Chico o Chico fingiu muito bem que acreditava mas ele deu um presente um livro para cada um e estava então escrito nesse livro essas palavras que na verdade foram ditadas pelo Emmanuel além de trabalhar com a sua mediunidade o Chico ele também trabalhou como funcionário público de 1933 a 1958 ele foi funcionário da fazenda modelo do Ministério da Agricultura em Uberaba Minas Gerais era um trabalho também bastante modesto ele passou muito trabalho também porque ele fazia serviços gerais ou seja sempre que precisavam dele ele era chamado mas ele tinha que datilografar também alguns documentos mas o problema de visão dele estava fazendo ele sofrer bastante em 1960 o pai de Chico Xavier acabou desencarnando o Chico falou que quando faltavam dois dias para o senhor João falecer ele viu o espírito de dona Maria João de Deus que foi a sua primeira esposa e que ela estava ao redor do seu leito o pai do Chico ele teria dito a seguinte frase eu achei ela muito emocionante eu vou ler aqui para vocês abre aspas agora meu filho disse ele a Chico com os olhos marejados de lágrimas compreendo que tudo que você sempre me disse é verdade a gente poderia ter conversado tanto sobre isso mas agora é tarde demais fecha aspas o Chico Xavier ele não teve filhos biológicos ele nunca se casou ele se dedicou inteiramente a sua missão mediúnica mas ele teve um filho adotivo chamado Eurípides Humberto e Gino dos Reis mas ele não conseguiu ou ele não pôde não sei por qual motivo ele não adotou esse menino legalmente ele apenas cuidou dele em comum acordo com a mãe desse rapaz que também já havia falecido quando Chico começou a cuidar do Eurípides ele tinha apenas 8 anos de idade hoje pelo que eu entendi da história ele ainda luta para ser reconhecido como filho do Chico não sei se ele já conseguiu legalizar essa situação mas ele cuida da casa que pertenceu a Chico Xavier ele tenta também de alguma forma sempre preservar a imagem do homem que ele chama de pai na data do dia 30 de junho de 2002 o Brasil lamentava a perda de um de seus grandes representantes do espiritismo Chico Xavier falece aos 92 anos de idade devido a uma parada cardiorrespiratória no hospital doutor Hélio Angoste em Uberaba conforme destacado em um artigo do jornal do estado de Minas Gerais o Chico Xavier ele costumava dizer que a sua passagem por essa vida se encerraria em um dia de grande alegria para os brasileiros e assim foi feito porque ele faleceu no dia em que a seleção brasileira alcançou o pentacampeonato mundial seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Uberaba onde milhares de pessoas se reuniram para prestar a sua última homenagem em junho de 2001 o Chico Xavier ele foi hospitalizado no hospital doutor Hélio Angoste onde ele faleceu algum tempo depois e devido a algumas complicações de pneumonia essa internação lá precisou ser feita ele estava com uma pneumonia bem grave que já tinha afetado os dois pulmões nesse período o Chico falava que ele tinha um amigo que não estava conseguindo ser o companheiro dele e esse amigo era o próprio corpo porque ele estava se sentindo muito cansado poucos dias após ele ser hospitalizado o Chico ele enfrentou uma situação muito crítica ele ficou entre a vida e a morte contudo algo extraordinário e ainda hoje inexplicável uma luz muito bonita entrou pela janela do quarto onde ele estava internado e ele teve uma melhora que ninguém conseguiu explicar nem mesmo os médicos que o acompanhavam no dia 30 de junho por volta das 9 horas da manhã era um sábado a equipe de filmagens da rede Globo estava capturando imagens da janela do quarto onde Chico estava internado durante a revisão do material filmado os técnicos eles notaram algo em comum era um feixe de luz que foi capturado pela câmera do cinegrafista Emerson Gondin essas imagens elas revelaram um fenômeno singular um raio de luz cortando o céu se dividiu em duas partes então se reconectando antes de penetrar pela janela do quarto do Chico o mais surpreendente é que a saúde dele como eu falei para vocês apresentou uma melhora significativa logo após esse evento ter acontecido assim que a luz entrou logo depois ele já abriu os olhos dele e todo mundo ficou simplesmente de queixo caído o médico que tratava o Chico se chamava Euripe de Starran ele concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional na época e ele disse o seguinte quanto a essa melhora do médium abre aspas depois que eu fui comunicado que havia acontecido esse fato eu resolvi olhar o prontuário de Chico para verificar se havia alguma coincidência ou se alguma coisa tinha acontecido naquele momento e de fato aconteceu porque daí para frente ele começou a melhorar ele ainda afirmou que para a medicina algo de anormal aconteceu naquela ocasião daquele momento para frente Chico passou a melhorar a febre desapareceu sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta com o que estava acontecendo no quarto fecha aspas esse médico ele descartou que essa melhora foi por qualquer outro tratamento medicamentoso que o Chico sofreu ou seja todos os medicamentos estavam sendo dados ele só piorava e depois dessa luz luminosa então ele melhorou quase um ano depois desse ocorrido no dia 27 de junho de 2002 apenas cerca de 72 horas antes do falecimento de Chico Xavier ocorreu outra coincidência notável a equipe novamente da Rede Globo o entrevistou para indagar sobre suas lembranças do episódio envolvendo o feixe de luz querendo saber se na ocasião ele havia percebido esse raio de luz ou não o Chico então sorridente falou para essa equipe de reportagem que ele sabia sim e que esse raio de luz era a mãe dele e a senhora Maria João ele falou também que no quarto junto com o espírito da mãe dele estava ao lado o Emmanuel então após a visita do espírito da mãe que deu mais forças então ainda para ele continuar porque ela disse que ele precisava ainda continuar mais um pouco mas 72 horas depois mais ou menos ele fez a sua partida naquela época essa imagem que mostra o feixe de luz ela foi minuciosamente examinada por vários especialistas porém nenhum deles conseguiu oferecer uma explicação convincente para o que foi capturado Regis Alves um especialista em mídias eletrônicas da USP ele afirmou que o feixe de luz não poderia ser atribuído a um defeito no equipamento e disse o seguinte quanto a isso abre aspas definitivamente definitivamente não se trata de um raio convencional vindo de cima para baixo originado de um holofote ou de alguma fonte similar ele possui uma característica condensada e viaja como se fosse uma luz fecha aspas ou seja inclusive pessoas altamente treinadas da USP de outras universidades investigaram essa fotografia e ninguém sabe identificar o que era aquele raio de luz muitas pessoas também questionaram se aquela luz poderia ser algo relacionado a extraterrestres e um especialista no assunto chamado Claudeir Covo que na época era presidente do Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais o INFA ele disse o seguinte quanto a isso abre aspas não se tem explicação dentro dos conhecimentos científicos é um fenômeno paranormal não sei é um fenômeno extraterrestre não sei o que posso dizer é que é um fenômeno desconhecido fecha aspas eu vou mostrar para vocês agora uma foto misteriosa que foi fotografada no dia 1º de novembro de 2002 lembrando que era dia de finados essa foto também até hoje ela gera bastante polêmica inclusive na comunidade espírita e também gera muita polêmica quanto a estudiosos tanto nacionais quanto internacionais a foto foi tirada pelo empresário Oswaldo de Godoy Bueno durante a visita então o monumento que ele mesmo mandou construir em homenagem ao médium Chico Xavier do qual ele era amigo há 40 anos algumas pessoas aqui também do Brasil falaram que poderia ser uma falha na câmera mas isso também nunca foi provado e para as pessoas que sempre acreditaram no Chico aquilo foi uma espécie de acalento para dizer que ele estava bem o empresário Oswaldo de Godoy Bueno que foi o homem que tirou essa fotografia ele contou que ele estava orando no túmulo ao lado da mulher que se chamava Lourdes e também outras pessoas estavam próximas a ele quando de repente uma voz ele escutou uma voz e essa voz ela pediu para que ele tirasse uma fotografia do túmulo do Chico Xavier era uma voz espiritual ele disse mas ele também não disse de quem era se era do Chico então provavelmente talvez fosse uma outra entidade e assim ele fez então para ele ele tem certeza que o que apareceu naquela fotografia foi sim a imagem de Chico Xavier Em 2010 foi lançado o filme Chico Xavier Chico mais jovem foi interpretado pelo ator Ângelo Antônio e com mais idade pelo saudoso autor Nelson Xavier em 2011 também foi lançado o emocionante filme As Mães de Chico Xavier é um filme totalmente arrepiante chorei um monte quando eu vi porque realmente são coisas assim que só uma mãe sabe o que é perder um filho e elas foram atrás de algum tipo de consolo e muitas delas conseguiram sim cartas psicografadas então assim gente esse vídeo falou sobre a vida do Chico e também falou sobre essa luz misteriosa que eu na minha opinião também acredito que foi algo espiritual nós aqui do canal já deixamos a nossa opinião nós acreditamos sim no sobrenatural só que nós respeitamos todos os tipos de comentário desde que eles sejam dados com muito respeito tá bom gente porque se tiver desse respeito com qualquer pessoa nós simplesmente excluímos o comentário tá bom nós não somos um canal espiritualista não doutrinamos ninguém porque nós não temos essa capacidade né de estudo nós não somos qualificados para ensinar uma doutrina que nós respeitamos bastante também assim como qualquer outra religião tá bom um beijo bem grande para vocês não esquece deixa o like compartilha e se inscreve no canal tá certo até o próximo vídeo fiquem com Deus e se inscreve